Bom agora estou aqui na Disney, eu vim passar uns dias aqui na França e a irmã da Julie deu a minha e ela de presente. Deu dois bilhetes da Disney e a irmã da Julie para nós virmos aqui e foi uma surpresa, uma surpresa muito boa que eu sempre quis vir aqui. Eu acho que nós vamos agora a uma loja e depois vamos ver tudo aqui na Disney e eu vou mostrar também para vocês. E é isso, eu vou mostrar o que eu puder, está bem? E aí 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 Música Música Mas agora estamos a lanchar e eu até aconselho a quem quiser, porque aqui na Disney é tudo muito caro. Então quem quiser, não é? Então quem quiser, traga um lanche de casa. Olha, nós trouxemos, nós fomos antes, passámos por um mercado. E comprámos sanders, a minha é de frango com salada. E ela comprou um pão com gajo de fiaba, mas como ela estava cheio de pão, já o comeu todo. E agora está a comer uma bananinha, coitadinha. E é isso. E agora paramos para almoçar um bocadinho, para lanchar. E a minha garrafa, coitadinha, a minha garrafa da Coca-Cola, uma embalagem dessas que eu vim com ela no avião. E eu tenho esta amostra que parece mais soro com uma garrafa de água. E agora serviu para a Coca-Cola. E eu trouxe isto para aqui. Aí eu fui abrir, que eu arrebentou. Até leis o meu dedinho, coitadinho. Olha, ai, Jesus. E agora vamos continuar a mostrar-vos coisas. E agora vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.